Gosto muito dessa reflexão, autor desconhecido, que fala sobre a vida e o tempo. A vida e o tempo são os dois maiores professores que existem. A vida nos ensina a fazer bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. E não é por aí mesmo? Gosto de outro, o tempo é o senhor da razão. Até mais.